Eu quero só dar um direto, eu quero só dar um direto Ele vem pra cima que ele vai levar o murro na boca agora Calma velho, calma amigo, calma amigo, peraí amigo Não perdoa não hein parceiro, quem perdoa é God e eu não hein Caralho, eu não consigo nem dar uma palha no cara meu irmão Toma aí esse co-estimula pra arrumar o esquema Dorme filhinho do coração Jesus, capeta, meu Deus do céu, caralho Oh, co-estimula amigo, ninguém aguenta o co-estimula não Não tenha medo do bicho papão Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo juvenis Juvenis, juvenis Caralho, não é bravo Mão foi sua? Rho? Okay Jove